No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês o melhor jogo gratuito de Ben 10. Sim, é um jogo muito irado e o melhor de tudo é que é de graça. Então bora lá acompanhar que o vídeo tá rápido. Sim, rapaziada, vocês não ouvirem errado, eu vou estar mostrando pra vocês um jogo totalmente gratuito de Ben 10 para computador, cara. E esse jogo é literalmente incrível, porque ele é tipo um remake daquele jogo lá do Ben 10 Protect of the Earth, que no caso é Ben 10 o protetor da terra. Ô, meu inglês aí, ó. Cabuloso, né? Nota... Dó, tá, desculpa, nota dó. Mas enfim, vamos jogar um jogo feito por um brasileiro, e isso é melhor ainda, com os gráficos renovados. Já estou aqui com o meu controle e vamos iniciar esse game, galera. Vamos lá, ó. Aperte qualquer botão, use o joystick para se mover. Aqui tem o modo história e aqui pra cá, galera, tem pra você estar testando os personagens e jogando arena. Porque se você estiver jogando com dois controles, uma pessoa no controle e outra pessoa no computador, você consegue jogar esse jogo de dois. E aqui, galera, é uma coisa que eu vou estar mostrando pra vocês. Nesse game até então, eu tô jogando uma beta, tá, galera? Essa aqui é a beta do game. Mas pelo que eu vi, vai ter todos os 10 aliens... Mano, olha isso. Mano, tem alien que nem tem, ó. Olha isso, lobis bem... Mano, isso é muito lindo, tá? Ó, ó, ó os gráficos disso. Tem o lobis bem. Temos aqui também o mega olhos. Ó, e todos os aliens são dublados, tá, galera? Todos os aliens aí tem só dublagem, ó. Chegando e quebrando, pique-bola de canhão. Ai! Chegando e quebrando, pique-bola de canhão. Não, desculpa, desculpa. Tá, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar. Desculpa, desculpa. É que eu... Mano, eu gosto muito de Ben 10. É o meu desenho favorito da minha infância e por isso que eu fico maluco. Olha os combos. Da hora. Mano, é da hora demais. É da hora demais, galera. Mas vamos voltar então pra gente tá fazendo aqui o modo história, tá? Se eu não me engano, são três missões do modo história, galera. Eu vou tá jogando aqui pra tá mostrando pra vocês, pra gente tá testando, tá, galera? Lembrando, tá, o download desse jogo vai tá aí no comentário fixado. Junto com o canal do Criador, famoso Mosquito. Muito obrigado, Mosquito, por fazer esse jogo maravilhoso. E vamos iniciar o nosso modo história, galera. Eu não sei se o modo história é dublado. Ai, em chamas pra vencer essa batalha. Ó, já vou aqui. Drone do Vilgax. Então a gente tem que começar lutando contra o drone do Vilgax. E aqui até mostra os ataques, ó, galera. O legal é que esse jogo é bem explicativo e tá bem mais bonito do que o normal de PC, ó. Porque, ó, tanto que eu tô aqui na qualidade e no médio, galera. Eu vou colocar a qualidade aqui no alto. Eu desliguei o jogo. Eu desliguei o jogo. Isso acontece. Isso pode acontecer também. Beleza, galera. Vamos voltar aqui então pra fazer o modo história que eu fui querer mudar os gráficos e sem querer eu desliguei o jogo. Ó, vamos lá. Vamos aumentar aqui. Muito baixo, baixo, médio e alto. Eu vou jogar no alto, tá, galera? E no resto eu vou deixar assim mesmo. Vamos lá, então. Eu não sei se teve muita diferença, né, mas eu tô achando esse jogo bem bonito. O Play 2 teve diferença. Isso sim, galera. Vamos lá. Nossa, aqui eu tô... Meu Deus. Caraca, eu tô erras e erras, hein, galera? Mas não tem problema, não. Vamos derrotar aqui esse primeiro bichinho. Galera, se eu não souber fazer vídeos de jogos, tá, eu peço desculpa. Ó, apenas o chama pode passar sem receber dano de fogo. Então será que eu tenho que quebrar isso daqui? Ah, ele quebra. O chama é forte, né, galera? Pô, é, é óbvio que o chama é forte, né? Mas beleza. Galera, desculpa se eu não souber fazer vídeos de jogos, é porque normalmente eu só gravo Minecraft, né? Então, pra mim é um pouco diferente jogar jogos diferentes. É um pouco diferente jogar jogos diferentes. Mas eu vou pedir na queda, então, assim, desculpa a enrolação, desculpa toda essa demora. Mas deixa o seu like pra tá ajudando aí o vídeo, tá ligado? Que ajuda muito o canal. Se não for inscrito, inscreve-se no canal, ativa o sininho, eu posto dois vídeos por dia. Estamos rumo aos 300 mil inscritos. E vamos lá. Até então, eu tenho aqui o chama, o diamante, o besta. Eu tenho o besta? O chama, o diamante e o besta. Eu achei que eu teria quatro braços, galera. Cara, eu vou lutar de besta, galera. Eu vou lutar de besta, mano, porque eu gosto muito do besta. Eu acho que o besta é um dos aliens mais irado, velho. Ih, toma. Ainda mais pelo fato dele não enxergar. E isso é muito massa, mano. Olha isso. Toma. Já tô aprendendo a criar alguns combos aqui, galera. Toma. Beleza. Eu quero saber... Soltar uns especial, mano. Eu não sei se tem como soltar especial. Mas consegui aqui derrotar todos os robozinhos. E vou pegar aqui também essa vida. Talvez aqui eu consiga pegar a bateria do Omnitrix, se eu não me engano. Vamos lá. Cara, o tapa transformado é tão entediante. Ai, você viu ele falando, galera? Mano, isso é muito bonitinho, né, mano? Que da hora ele... Ai, cara. Igual o May 10 fala. Mas vamos seguir aqui o nosso caminho. E agora eu preciso usar o diamante, né, galera? Aqui eu sei que precisa utilizar o diamante, ó. Ativa o diamante e pressione... Ah, então os aliens têm passiva, galera. Pô, da hora isso. Tá bom. Tá bom. Tá bom, galera. Só finge que isso daí nunca aconteceu. Meu Deus do céu. Beleza. Eu vou lutar uma com o diamante também, quando vêm os robôs. Que eu sei que provavelmente aqui na frente vai vir robô, é óbvio, né? É bem parecido com o jogo do Play 2 mesmo, galera. Vamos lá. Oh! Caraca! Oh, mas o diamante gasta muita bateria do Omnitrix, tá, galera? Eu acho que ele é o mais forte, mas ele gasta muita bateria do Omnitrix ali, pelo que eu tô vendo. Vamos lá. Só derrotar mais um. Tem mais aqui. Então, toma. Olha isso. Galera, minha bateria aqui já vai de F, mano. Não vou mais usar o B, porque o B gasta muita bateria. Boa. Aê. Bora só seguir. Tá, provavelmente, galera, eu já tô chegando aqui no ápice da tela, ou não? Eu acho que não. Eu tô jogando isso daqui só faz uns três minutos, eu acho. Mas eu tô conseguindo me sair até que bem, galera. Tô melhor do que eu imaginava. Nem queria imaginar o pior. Ó lá. Drone atirador. Vamos lá. Ó, vou soltar aqui o B do chama. E olha isso. Ele não gasta o tanto de energia que gasta o B do diamante, cara. Acho que o diamante, ele gasta mais energia de todos. Ó, vamos lá derrotar aqui alguns. Eu ficaria bem feliz se eles dropassem energia de Omnitrix, né? Que nem tem no jogo do Play 2. Mas eu acho que esses daqui não dropam energia, não. Opa. Vamos lá. Sai fora. Drone atirador. Você é durão, mas nem fogo derrete ferro. Que isso, mano? Que da hora, velho. Aí, dropou. Só porque eu pedi. A dublagem acompanha o que tá acontecendo no jogo, mano. Que irado, cara. Vamos lá, então. Derrotei aqui. Ih, tem mais. Tá, com essa eu não contava. Vamos lá. Tentou derrotar todos esses daqui. Eu achei o chama meio fraquinho, galera. Eu acho que dos três aqui que eu lutei. Eita! Eita, eu soltei um especial, galera. Galera, eu sabia que tinha um especial, só não faço ideia de como eu fiz isso. Eu sabia que tinha um especial, mano. Mas eu achei de todos os chamas mais fraquinho, galera. Acho que o besta e o diamante pra lutar é melhor que o chama. Vou ter que esperar que agora o chama voltar pra atravessar esse fogo, né? Vamos lá. Virei aqui o chama. Atravesso aqui o fogo numa boa. Agora eu viro aqui o diamante e solto a passiva do... Ué, era pra eu soltar a passiva do diamante, né? Porque aqui tá pedindo a passiva dele, mas eu acho que não, galera. Só deve ser só o ícone ali mesmo. Então eu vou ter que jogar com o chama, porque o diamante não chega até ali, não. O diamante não chega. Uh! Uh! Achei que não ia dar, hein? Caraca! Ô, é muito difícil controlar esse voo do chama, mano. Ah, tem que apertar duas vezes. Entendi, ó. Aê, boa! Tá, dessa vez eu não vou lutar com o chama, não, galera. Eu vou lutar com o besta, mano. Vamos? Aê, moleque! Tá, o besta, na minha opinião, acho que na porrada ele é o mais forte. Olha isso, ele derrota os bichos muito rápido. E a passiva dele... Não a passiva, né? Mas o poder dele aqui, mais forte, que no caso é o B, não gasta tanto, ó, a energia quanto gasta o diamante. Então vale mais a pena você lutar como besta do que lutar como chama ou... O diamante até vale, né? Porque ele é o mais forte até então, achei, mas... Ó, os gritos do besta. Mas é tranquilão também lutar como besta. Vamos lá. Isso aqui tem que ser o último, galera. Eita preula! Se não dropar, eu preciso pegar bateria. Caraca, tá vindo bateria, galera. Nossa, será que eu vou ter que lutar como bem aqui, véi? Vamos? Uh! Caraca! Eu vou ter que lutar como bem. Nossa, eu vou ter que lutar como bem. Beleza. Tá, o bem consegue derrotar esses negocinhos aqui do Vilgax aqui. Isso aí, bem. Boa, tá mostrando aí quem manda nessa parada toda. Vamos virar aqui o diamante agora. Toma! Olha isso, o diamante é bem mais forte, galera. Ele é muito mais forte o diamante. Puga não, diamante! Beleza, completei aqui. E vamos seguir mais pra frente. Já vou virar aqui o chama. O bem não chega lá, né? Chega, caraca. O bem chega. Mas eu vou virar aqui o chama. Boa! Consegui pular. Vamos aqui pular mais uma. Perfeito. Agora eu tenho que virar o diamante. Vamos soltar a passiva dele. Tá, eu vou me destransformar, galera. Eu vou ficar aqui como... Eu queria me destransformar pra ficar ali como bem, galera. Aquele churrasquinho brabo, eu sou a churrasqueira. Ah, entendi então. Entendi então. Eu queria ir como bem porque eu sempre caio ali, galera. Eu caí já duas vezes ali, mano. Eu não sou muito bom jogando com controle, pra ser bem sincero. Eu jogo melhor no teclado e mouse. Mas beleza. Opa! Será que eu vou ter que lutar de novo, galera? Acho que eu vou, né? Ou não. Ih, eu não vou precisar lutar de novo, não. Coisa boa. Vamos lá, então. Vai, chama. Isso. Boa, chama. Tá, eu vou ir como chama, galera, porque caso eu escorregue, o chama pode voar ainda. Perfeito. Isso. Agora vamos nos transformar pra economizar a bateria do Omnitrix. Tá, esse jogo tá bem legal, galera. Eu quero muito que vocês comentem o que vocês estão achando desse jogo aqui. Porque eu tô achando bem legal, galera. Tô achando muito tranquilo de se jogar. Um jogo muito bonito e divertido, cara. Ainda mais da saga clássica de Ben 10, mano. Que da hora, mano. Eu arrisco a dizer que já é o melhor jogo de Ben 10 que eu joguei, mano. Não, talvez eu possa estar um pouco exagerando. Ó, drone de combate, mano. Caraca. Toma. Nossa, mas já foi. Mas também tá vindo um monte dele aqui. Tá, agora talvez fique um pouco mais difícil. Vamos. Eu acho que esses drones tinham que dropar mais bateria do Omnitrix e mais vida. Eles dropam pouca coisa. E vem um monte ainda. Vamos. Tá. Ai. Caraca, eu tô com pouca vida, galera. Eu preciso pegar vida. Eu preciso pegar vida. Boa, completei. Preciso de vida, não. Vamos lá. Fé em marcha. Ai, minha Silicite tá atacando. É, galera. É ruim ter sido. Zit, ser youtuber, ser toda mentira. Não vou reclamar, não. Não vou reclamar, não. Tá, veio mais aliens aqui. Vamos lutar com o diamante. Já vou usar... Diamante é muito absurdo, galera. Diamante é... Olha isso. Já vou derrotar... Olha isso. Diamante é muito absurdo, galera. Ele é bem absurdo. Mas o ruim é essa que não dropa quase nada de energia, né? Vamos lá. Eu tenho que derrotar. Boa. Aê, peguei energia, moleque. Só porque eu falei. Tá, já que eu peguei energia. Vamos lá, então. Vou botar mais alguns. Calma. Olha o combo do diamante. Caraca. Caraca. Ó, eu tô aprendendo a criar aqui uns combos aqui muito da hora, galera. Vamos. Eu tô com pouca vida. Ai, vai acabar minha bateria. Tá. Pelo menos o bem aqui consegue derrotar só um robô, galera. Se é só um, o bem derrota. Opa. Olha, ele dá uma cambalhotinha. Que da hora. Então vai. Tá. Então imagina contra o besta, né, galera? Se não tem chance contra o bem, imagina contra o besta. E vamos seguir o caminho. Pelo que eu tô vendo, as telas são mais longas, galera, do que do jogo de Play Do... Eita. Eita. Opa. Toma. Ow. Caraca, caraca, galera. Eu tô sem bateria. Mano, é mais difícil esse jogo aqui. Eu não lembrava desse. As telas são maiores do que do... Do game de Playstation 2. Ó, o diamante é muito mais forte, galera. Olha isso. O diamante é muito mais forte, galera. Opa, escapei e... Toma. Ai, o problema é que ele fica regenerando, velho. Ele meio que tem um escudo. Olha isso. Eu tô arrebentando ele. Caraca, o diamante é muito absurdo, galera. Ô, esse jogo aqui, o diamante é muito absurdo. Que da hora. E é o justo, né? Porque o diamante, ele é o anime mais forte do... Do Ben 10 clássico, né? Então é mais do que justo. Toma, toma, toma. Nossa! Ai, agora eu vou tá sem o Omnitrix. É o Rui. É o Rui. Pode, Ben. Beleza. Tá, agora eu vou lutar com o besta, galera. Porque eu vi que o chama não dá muito dano. Tá. Nossa, o besta dá dano. Caraca, eu tô achando que o besta é mais forte na porrada do que o diamante. Olha isso. Vamos. Toma. Caraca, moleque. Ô, que da hora, mano. Meu dedo só cansou um pouco de tanto ficar batendo aqui nesse robô. Opa, pula, pula. Ih, cai. Beleza, vamos lá. Tá, ele vai ficar com pouca vida. Ih, isso aqui que é o ruim, galera. Que o Ben não dá quase nada de dano, né? Vamos lá. Vamos lá, Ben. Tá, depois eu vou virar aqui o diamante. Opa, boa. Tá, vamos lá. Tá, eu vou tentar... Ô, trava não, diamante. Beleza. Tá, ele tá com pouca vida. Ah, isso aí, diamante. O monstro sagrado. Vamos lá, tô com pouquíssima vida. Ih, derrotei. Level concluído. Obrigado por jogar, alfa. Novas atualizações em caminho. Ah, então é assim que acaba o modo história, galera. Caraca, que da hora, mano. Então, por enquanto, tem só uma missão, galera. Pô, mas vale a pena pra você jogar com seus amigos, ó. Porque aqui, ó... Quatro braços na luta. Você já foi derrotado. Ha, que eu tô no rap do Ben 10, velho. Tem aqui o quatro braços. O chama a gente já testou. O beça também, diamante também. Temos aqui o insectoide. Ó, da hora. Eu vou entrar aqui no modo batalha, galera. Porque aqui tem o modo de ondas, onde você pode estar testando aqui os aliens. Vira o XLR8. Toma, olha isso. Os cominhos. Vamos ver. Qual é o B dele? Oxi. Ah, o B dele, ele corre muito rápido. Que da hora, mano. Pô, da hora. Esse aqui é os combos do XLR8, galera. Vai. Toma. Tá, deixa eu me transformar pra ver o próximo. Eu vou tentar ver todos os aliens, galera. Eu vou tentar ver todos os aliens aqui. Depois do XLR8, tem quem? É sério que eu tenho que ficar só com o XLR8? Nossa, galera. Então eu escolho só um alien pra entrar pra onda. Então não vale a pena, não. Não vale a pena, não. Não vale a pena, não, galera. Eu achei... Ah, eu entendi. Ali na onda, você escolhe só um alien e fica com ele pra sempre. Eu achei que você poderia ir alternando. Tá, mas já mostrei o XLR8. Temos aqui o aquático. Dizem que esse daqui é o alien mais forte desse jogo, tá, galera? Olha os combos dele, bem da hora. Tá, vamos lá, então. Mostrar o próximo. Temos o Ultra T, que é um dos meus favoritos. Olha o Ultra T, é muito da hora. Oh! Ah, o B dele ainda não funciona. Ó! Ó o Y! Caraca, o Ultra T insano, tá? Fantasmático. Ó, o Fantasmático tá bem bonito, galera. Branco e preto ele, igual o Santos. Ó! Caraca! Eu quero ver isso daqui de frente. Ó! Caraca, moleque. Não, tá da hora também. Fantasmática aqui ficou show de bola. Gostei. Massa cinzenta. Oxi, oxi. Ele se coça. Ele planta. Oxi, oxi. Eu não entendi, galera. Tá, eu sei que isso daqui vai explodir, provavelmente. Se alguém passar, explode. Mas eu não entendi como se joga com massa cinzenta ainda, não. Bala de cão eu já mostrei. Mega Olhos e Lobisbane também. Bom, esse é todos os aliens. Mas bom, rapaziada, esse daqui é o Ben 10 Hero Time, feito pelo Mosquito, tá? Lembrando, o canal dele vai estar no comentário fixado, junto com o jogo. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, um forte abraço e até o próximo vídeo.